Sim TV, feita pra você curtir. Tem outra matéria? Jovem de 17 anos sofreu uma emboscada em Parnamirim. Vamos ver, põe no ar. O caso aconteceu durante a noite de ontem por volta das 21 horas quando o jovem de apenas 17 anos Danilo Augusto de Lima estava caminhando aqui em Bela Parnamirim na rua Adolfo de Linhares. Quando neste trecho aqui próximo ao meio fio, uma das imagens do Tales Ícaro estão mostrando, ele foi surpreendido por dois homens que sacaram de uma pistola um deles. O que vinha na garupa atirou várias vezes. Pelo menos três tiros foram disparados contra a vítima. Dois à altura do tórax e um pelas costas. Segundo informações da assessoria do Hospital Deoclésio Marques, o Danilo vai ficar paraplégico. A insegurança está precária no nosso estado, não só no estado como no país. E um fato lamentável é o que aconteceu agora com esse adolescente. E cadê a segurança? As imagens mostram o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, prestando os primeiros socorros. As imagens são de Tales Ícaro, Genésio Pitanga para o programa O Povo na TV. Meu Deus, nem... Foi morto por droga, foi? Queria informação, não me deram? Sabe por que esse rapaz foi morto, 17 anos? Hein? Sim, fizeram uma emboscada, mas quem fez essa emboscada? Foi para pegar ele por quê? Porque ele não usava droga? Ninguém sabe, ninguém se informou, não teve informação. Então alguém tem que avisar a polícia, você que sabe. Ligue para o 190 181, denuncie. Para saber quem foi que matou esse jovem, ele vai ficar paraplégico. Ainda bem que ele vai, mesmo paraplégico, ele vai poder falar, né?